Eu tenho 22 anos, é a revelação, brincando, brincando, a gente está há 15 anos na estrada, comecei nessa vida com 6, 7 anos de idade. Então já sou revelação há algum tempo, né? Quer dizer, eu tenho muito pouco tempo de idade para falar que tenho alguma experiência, mas tenho. Virei aquele menino prodígio, com 8 anos eu tocava brasileirinha, algumas coisas assim, que aí virava show. Eu venho de uma família de músicos, meu pai e minha mãe, eles tinham um conjunto folclórico lá em Passo Fundo, depois a gente se mudou para Porto Alegre. E eu me criei no meio dessa história, então é uma coisa natural para mim, quer dizer, falar de música. Todos os amigos que eu tive foram todos relacionados à música, sabe? Se não eram músicos, tocavam alguma coisa e tal. Eu comecei tocando com o meu pai, né, com um conjunto que fazia música regional, fazia música gaúcha, né, tradicional. E um pouco depois que eu fui começar a tocar a música mais brasileira, quer dizer, me interessar por outras coisas. Dentro delas, Jobim, Baden Pau, enfim, Choro. Conhecendo essa bagagem, esse universo musical, você começa a inserir no meio das coisas, dentro de um choro, dentro de um samba, essa fusão de ritmos, porque o sul tem essa proximidade geográfica ali, daquela parte toda fronteiriça. Então, para a gente é natural tocar um chamamé, tocar uma milunga. E depois veio esse prêmio Visa. Esse foi o mais importante? Esse foi o mais importante, porque é um prêmio, além de ser nacional, é o maior prêmio que tem na música brasileira hoje em dia, né? É um violão regional brasileiro. Às vezes vem alguém falar de Amandu, eu vou... Estou afim de ir para a Berkley, né, aquela faculdade de música. Bicho, não, vou fazer o que na Berkley? Pega um ônibus, um avião e vai lá visitar o Elemento Pascual, acho que você vai ganhar mais. Entendeu? Vamos ficar aqui, vamos fazer a nossa música. Que eles são fortes, porque eles ficam lá e fazem a música deles. Então, às vezes eu vejo que vem um menino da minha idade, pô, cara, com aquela camisa do Led Zeppelin, eu falo, bicho, eu nunca dei bola para a música brasileira. Depois que eu vi você na televisão tocando, eu adorei. Eu comecei a me interessar por música brasileira. Para mim, já posso morrer, porque eu deixo um toque para todo mundo que está vendo. Sem preconceito, nenhum rock'n'roll é bom pra caramba. Tudo é bom pra caramba, tudo que é bom é bom. Agora, nossa, a música é boa pra caramba também. Então, é isso que eu fico mais feliz, quando eu vejo um teatro lotado e que 90% das pessoas são jovens, universitários, que vão lá para ver, para dar risada do meu jeitão, ou para ver que eu sou gordo, sei lá, alguma coisa. Mas que estão lá, que estão lá, escutando o Baden, escutando o Radamé Zinhata, o Tom Jobim, pessoas que realmente têm uma importância fundamental dentro da cultura e da música brasileira. Obrigado. 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 Obrigado.